Gracinha é filha de um casal de agricultores, que veio morar nesta casa a uma idade de três anos. Moramos aqui muitos anos, trabalhando, lutando, pelejando, eu e o pai dela. Quando foi para Gracinha estudar, antes só estou começando a estudar com a idade de sete anos. Então eu tive que fazer a matrícula dela lá na Cicurá, aí fui morar lá, mas nunca deixamos a agricultura. Ela toda a vida foi uma menina honesta, toda a vida ela foi uma menina calma, quieta, nunca me deu trabalho. Porque eu dizia assim, Gracinha, é assim, ela fazia do jeito que eu dizia. A luta foi grande para ela chegar hoje aonde ela está. E para mim é o prazer maior que eu tenho na minha vida, é de ver minha filha hoje, que é a pessoa que ela é. Mas Deus vê e Deus sabe, e Deus faz o que a gente pede, né? A vontade da gente e deles também. Amém. 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 Amém.